Esse projeto de lei 169-2024 institui o programa habilidoso que é destinado a promover a reinserção de pessoas idosas no mercado de trabalho. A população brasileira está envelhecendo hoje em torno de 15%, mas segundo dados do IBGE, em 2050 essa população será de 30%. E os idosos com a sua capacidade laborativa, ou seja, aqueles acima de 60 anos, podem ser reinseridos no mercado de trabalho através dessas políticas públicas.